A 1.16 está cada vez mais perto da gente. Todos nós estamos muito, mas muito animados e loucos para jogar essa nova versão que vai adicionar vários e vários biomas novos ao Nether, além de vários outros blocos divertidos que vão nos ajudar a ter uma experiência de jogo muito mais legal. E hoje eu estava pensando aqui comigo, cara, ainda tem algumas coisinhas que eu gostaria de ver nessa atualização, já que ainda não se tem uma data de atualização do jogo, mas todos nós estamos certos de que está chegando a hora dele vir a público, né? Até porque já saiu a versão de Java Edition, a pré-release de Java Edition, e significa que eles estão próximos de lançar o jogo. A versão de Bedrock, que é essa que eu estou jogando aqui, e que todo mundo sabe que existem algumas diferenças com a versão de Java, relacionado a funcionalidades, algumas coisas funcionam diferente entre as versões, e várias outras coisas que são mais perceptíveis quando você começa a jogar o jogo mesmo. Então vamos para as 5 coisas que eu ainda gostaria de ver nessa atualização, que eu acho que teria um impacto muito legal no jogo. Algumas delas são bugs, outras são funcionalidades, outros são balanceamentos. Então, chega da introdução e vamos começar esse vídeo maravilhoso para falar um pouco mais sobre Minecraft Bedrock Edition. Mas antes de continuar esse vídeo, eu gostaria muito de agradecer aos dois membros ferro do canal, que é o Samuel Castro e a Cii Morgado. Eles têm atuado aí, a Cii joga muito lá no servidor, mas o Samuel também, ele joga de vez em quando com a gente, ele participa das reuniões, e é sempre legal ter vocês por perto para a gente criar essa comunidade mesmo de que eu falo para vocês em todos os vídeos. Muito obrigado por acreditar nesse canal, por acreditar nessa comunidade, e agora sim, vamos ao vídeo. Bom, para quem já tentou lutar contra o Wither no Bedrock, sabe que é uma tarefa um pouco mais difícil de fazer, né? Ao contrário do Java, que você tem uma jogabilidade melhor no Bedrock, é mais difícil, porque muitas vezes você está jogando de um controle, de um celular, então fica muito difícil a movimentação. Mas o ponto principal aqui que eu gostaria de discutir com vocês é sobre a força do Wither. O Wither, ele é muito difícil de matar, e olha só, o Ender ali está conseguindo bater nele, porque ele tem ataques muito fortes, ataques que não são nem um pouco balanceados, tá? E sério, é muito difícil de matar ele, todo mundo sabe, por isso que todo mundo prefere fazer bug, algumas poucas pessoas preferem muito mais, e ele está bugado aqui, sem motivo nenhum, preferem muito mais fazer aquele bug de matar ele, do que realmente tentar bater nele, e seria muito bom se o ataque dele soltasse um pouco menos de dano, tá? Para dar mais chance para os jogadores, né? Para você que não sabe, mesmo com um diamante, uma armadura de diamante 100% completa aqui, e poção junto com a maçã dourada que ainda recupera a sua vida, em um hit dele, você praticamente morre. Ou seja, é muito roubado, e ele é muito forte, a vida dele é muito grande, Então, sério, Mojang, não faz sentido você manter um mob tão forte assim, que torna quase assim, torna muito chato e muito difícil matar ele, tá? É muito difícil mesmo. Já tenta matar o Wither no celular no nível difícil, tá? Eu quero, eu só jogo no nível difícil, eu não jogo no nível fácil, ok? Então, tenta fazer isso, que vocês vão ter uma dimensão maior do que eu estou falando, cara. O segundo e o terceiro ponto, eles estão associados com os nossos queridos amigos aldeões, tá? Existem várias diferenças entre os aldeões do Java e do Bedrock, que incomodam muita gente que jogam aqui no Bedrock. Uma delas é o fato desses aldeões aqui, esses seres que são utilizados para fazer várias farms, como de comida automática, de ferro, para trocar itens, eles simplesmente somem. Então, você tem um aldeão que faz uma troca aqui muito boa, de repente ele some e você perde completamente aquela troca e tem que conseguir um outro aldeão. Outra coisa que é um bug muito chato, que ainda não foi resolvido nessa versão, tem a ver com a sincronização das profissões, né? Inclusive, teve uma atualização bem recente no Java que mudou essa regra. Agora, no Java, isso não acontece no Bedrock ainda, quero deixar isso bem claro, no Java, o aldeão, ele só pega a profissão quando ele chega perto do bloco e interage com esse bloco, certo? Então, assim, ele não tem perigo de trocar a profissão, de perder a profissão aqui e, de repente, pegar a profissão lá do outro lado, que ele nem consegue acessar, certo? Então, assim, realmente, isso seria muito bom para a Bedrock porque ia resolver vários problemas que a gente tem hoje. Por exemplo, também, quando você vai fazer uma farm de comida, você tem que ter um fazendeiro, né? Se o fazendeiro perder aquela profissão no jogo de hoje, cara, às vezes ele fica, tipo, trancado em uma outra profissão que não tem nada a ver, sendo que ele nem tem acesso àquele bloco. Então, não faz nenhum sentido. Fora isso, outro sistema que não funciona no Bedrock e não faz sentido na minha cabeça é o sistema de susto. No Java, se um zumbi chega perto de um aldeão, por exemplo, ele começa a ficar em pânico e não consegue dormir, tá? No Bedrock, isso não funciona. Ou seja, as farms de ferro no Bedrock também são inferiores e mais difíceis de fazer por causa disso, certo? E outra coisa que mudou no Java recentemente e não mudou no Bedrock tem a ver com os spawn desse bichinho aqui, o Iron Golem. É que no Java, agora, o aldeão, ele não precisa de trabalhar para spawnar um Iron Golem. Então é muito mais fácil spawnar um Iron Golem. No Bedrock, isso não acontece. Ele precisa de ter trabalhado no mínimo dois dias, porque senão o Iron Golem não spawna. E na minha cabeça, essa diferença não faz nenhum sentido. Então, assim, uma coisa que eu acho estranho é que na 1.15 do Bedrock, ela foi feita, inclusive ela foi pulada, para quem joga Bedrock, vai sair da 1.14 para a 1.16 direto, já que eles vão lançar as duas versões juntas, a Java e a Bedrock juntas. Para quem viu a 1.15, sabe que eles lançaram essa atualização para poder trazer mais paridade para o jogo, ou seja, deixar o Minecraft Bedrock, que é a versão de PE, de console, mais próximo com o Java Edition, que é a versão Java que todo mundo conhece, a mais clássica. O problema é quando eles começaram a fazer várias alterações no Java e não trazer isso para Bedrock. Isso, na minha opinião, distancia muito mais as versões. Se você quer dar paridade, se você quer deixar uma coisa mais parecida com a outra, você tem que não mudar a outra, trazer o que tem uma dinâmica diferente, mais parecido com aquela outra versão, para depois evoluir as duas juntas. Quando eles adicionam novas funcionalidades no Java e não adicionam no Bedrock, eles estão indo completamente ao contrário disso. Eles estão deixando o jogo cada vez mais diferente e isso, na minha opinião, não faz nenhum sentido e eu gostaria muito, muito de ver todas as mudanças que eu falei para vocês no Bedrock Edition. Outro bug muito chato e para quem joga nos servidores é algo assim que também me incomoda muito é a troca de skins. Quando você joga em servidores igual a gente que tem os servidores dos membros ou até em realms isso acontece, quando um novo membro entra no seu jogo, você fica trocando de skins sem parar. Então vamos supor que você está jogando em um servidor igual o dos membros que tem mais de 10 ou 15 ou 20 ou 100 pessoas online, você fica trocando de skins toda hora, cara. E esse é um bug que na minha opinião é muito simples de resolver que o Java já resolveu isso há muito tempo e infelizmente isso acontece no Bedrock. Quando eu vou gravar um vídeo com algum amigo meu que eu estou jogando eu abro o meu mundo para ele, por exemplo, isso acontece frequentemente e é um pouco cansativo que você tem que ficar toda hora trocando a sua skin o seu amigo tem que trocar a skin também até funcionar. Ou seja, por favor, Mojang, corrige isso, cara. E o último bug tem a ver com o local de spawn. Vamos lá, vou me matar aqui, sou suicida, morri, maravilha, renasci aqui, esse aqui é o meu chunk de spawn. Beleza. No Java, assim que você spawna esse lugar aqui que a gente está, esse chunk que a gente está aqui, basicamente ele fica 100% carregado. Se a gente fizer uma farm de qualquer coisa que ela vai funcionar toda hora, tá? Porque esse chunk vai ficar sempre carregado. No Bedrock não é assim e isso impossibilita que a gente faça várias coisas no jogo, tá? E eu recebo muito essa pergunta de todos vocês aqui no canal. Se Dill, assim como no Java, o Bedrock, ele funciona, o chunk de spawn, ele é 100% ativo? então eu gostaria de mostrar pra vocês aqui que não é bem assim não. Ó, eu vou pegar esse baú aqui, vou encher de itens dentro dele, vou esperar um grande tempo lá fora, assim, longe daqui, descarregado daqui, e depois a gente vai voltar pra ver se os itens realmente entraram nesse baú aqui. Se o chunk for carregado, logicamente, esses itens que tiver aqui, vão estar todos aqui. Se não for, é claro que eles vão estar ainda passando. Então vamos jogar aqui dentro, é claro que alguma boa parte dos itens eles vão passar, então vamos teletransportar e daqui a pouco a gente volta pra ver se todos os itens foram passados com sucesso pra aquele baú ali de baixo. Maravilha, já esperei um bom tempo aqui, vou me matar e se tudo der certo a gente vai spawnar lá. Aqui, beleza, spawnei e vamos ver se tá tudo aqui? Logicamente não, porque não é carregado. Por favor, Mojang, coloca o chunk de spawn carregado, cara, por favor, que assim a gente vai conseguir fazer várias e várias farms e construções muito mais legais no jogo. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, deixa aqui embaixo o que você ainda espera ver nessa atualização na 1.16, a gente ainda tem um caminho ainda a ser caminhado, a ser traçado até o lançamento oficial, então com certeza a gente pode esperar algumas novidades, a gente só não sabe quais novidades serão, mas o mais importante é o que você gostaria de ver nas próximas atualizações e nas próximas betas de Minecraft Bedrock 1.16. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, um grande abraço, até o próximo e fui! Tchau, tchau, tchau!